Está começando mais um programa Galeria aqui na Local TV, uma parceria da produtora F5 Filmes com a Local TV. E hoje nós estamos na indústria brasileira para um bate-papo com o Newton Mattielli. Tudo bem, Zé? Tudo bem, obrigado pela recepção, Newton. Eu gostaria que você começasse contando um pouco da história da indústria brasileira para a gente. Bacana. Bem, a indústria começou em 99, eu e a minha antiga sócia montamos, nós trabalhávamos no departamento de marketing de um grupo escolar aqui de Sorocaba. E de lá saímos para montar a agência. Então, em 99, praticamente numa sala, a gente começou os trabalhos como agência. A partir daí, até 2004, mais ou menos, eu tive essa sócia. Nos separamos, ela foi montar a agência dela, eu continuo aí com a indústria. A indústria, nesse momento, como eu não fazia atendimento, praticamente foi para o zero. Você era da criação. Eu era de criação, eu era o cara do computador. Eu perdi o atendimento, então perdemos praticamente todos os clientes. Começamos praticamente do zero em 2004, já era comecinho em 2005, para chegar até onde nós estamos hoje. Um crescimento bacana. Ano passado foi um ano difícil para a economia como um todo. Inestável, né? Inestável. O segundo semestre foi bem irregular. Mas mesmo assim, terminamos o ano maior do que começamos. Então, não tem nenhum ano de lá para cá, de 2004 para cá, que a gente tenha sido sem crescimento. Entendi. Pouco crescimento. Sempre cresceu. Sempre cresceu. E você tem um histórico dos clientes terem uma fidelidade muito grande com a indústria, não é isso? Sim. A grande maioria tem um longo relacionamento com a agência. Se pegarmos, por exemplo, o Grupo Maggi, são uns 5 anos, um pouco mais de 5 anos. Supermastelha São Bento, são mais de 5 anos, praticamente 8 anos. O Alquimotos também são 5 anos. O tempo fica bastante tempo. E eu queria conversar com você a respeito justamente do Grupo Maggi, porque a gente tem mostrado no Galeria como que a propaganda de Sorocaba se desenvolveu nos últimos anos, o que mudou bastante. Antes a gente tinha um cenário que os clientes buscavam agências de fora da cidade, e hoje o cenário está inverso. Está inverso, eles estavam mostrando aqui. A agência de Sorocaba está prestando serviço para empresas de fora, a F5, a produtora, está realizando serviços fora de Sorocaba também. Sim, sim. Como é que o Grupo Maggi se tornou cliente da indústria brasileira? Bem, a indústria, quando eu comecei a atender ao Alquimotos, que é uma concessionária Honda... De Sorocaba. De Sorocaba, é. A concessionária, eles são um grupo do interior do estado de São Paulo também, tem em PSCaba, de Sorocaba, mas eu atendo especificamente Sorocaba. É... Quando a gente começou a atender essa concessionária, o modo de trabalho foi muito interessante, eles nunca tinham visto um planejamento, proposta de orçamento anual, etc e tal. E me indicaram para fazer um trabalho para a Soronda, que é a Associação das Concessionárias Honda do Brasil. Fiz um projeto, consegui implantar a campanha lá na Associação e da Associação eu comecei a pegar outras concessionárias como cliente. Da região? Da região, do interior do estado inteiro, né? E um deles foi o Grupo Maggi, a Maggi Motos. É... Da Maggi Motos, são muitas concessionárias, né? Eles atendem em Campinas, Tietê, Itu, uma região muito grande do Sumaré, então eram muitas concessionárias, gostaram do jeito do trabalho também, me puxaram para a Fiat, depois da Fiat foi para a Volks e aí a gente acabou atendendo praticamente todos. E hoje, quem que é, quais são as empresas dentro do Grupo Maggi que a indústria brasileira atende? As concessionárias, a indústria está atendendo quatro concessionárias, quatro marcas, né? Porque são várias concessionárias, mas são quatro marcas, a Toyota, a Renault, a Fiat e a Volks. E essa, e a mídia que você faz o planejamento para as concessionárias é focada em Tu ou tem uma abrangência regional? Não, ela tem uma abrangência regional porque as concessionárias são em mais de uma cidade, né? E Tu, Tietê, Indaiatuba, Sorocaba, bem, na verdade Sorocaba é um projeto de expansão do Grupo, mas quando a gente sai para um final de TV regional a gente consegue atender todos, até Itapetininga que é onde tem concessionária também. Legal, e Newton, falando em 2013, quais são os planos que você vê para 2013 tanto da indústria quanto de algum cliente que você quiser falar especificamente com uma margem, se for no caso? É, especificamente esse mês aqui eu estou montando o planejamento de todos os clientes, né? Alguns clientes menores como lojas de roupas ou imobiliárias, eu faço um planejamento um pouquinho diferente porque é muito regional, é muito cidade, né? É um comportamento muito específico, Sorocaba tem um comportamento muito específico. Para os outros que são um alcance um pouquinho maior a gente tem um mix diferente e aí eu faço uma análise do todo, né? Como é o cenário regional, como está o ambiente nacional, está todo mundo bastante receoso. As empresas que têm uma atuação um pouco maior, a Amagi, o Akenco Pato, eles estão um pouco receosos. O mercado acabou, o fim do ano foi com tendência de queda, as projeções foram revistas, as projeções do governo foram revistas para baixo, então está todo mundo receoso. Para a agência eu tenho uma perspectiva bacana porque como é um ano véspera de copa, toda a preparação já começa esse ano, o planejamento para o ano que vem já começa um pouco adiantado, né? Para começar o ano que vem. Então, para mim, esse ano promete bastante. E quando o ano é receoso para um cliente grande, como é a Amagi, como é que isso influencia na comunicação? Menos, menos, não menos criatividade porque a agência tem que ser criativa em soluções para o dia a dia. Mas é mais rígido, o controle é mais rígido, o arriscar numa mídia nova provavelmente não vai existir. Então, por exemplo, uma mídia digital outdoor em Itu, que é a base do grupo, ali seria o ninho quintal da empresa, do grupo, então ali seria legal a imagem da marca ser bem trabalhada. Se a gente for trabalhar uma tela outdoor digital, provavelmente vai ser cortada. Vai fazer mais o básico. Vai fazer mais o básico. O jornal, o impresso. E aí, mas assim, é muito dinâmico o mercado. Muito acelerado. Então, começa de repente um pouco instável, daqui a pouco o Brasil é assim, né? Sim. Daqui a pouco desanda e a economia acelera. E aí a comunicação tem que ser ágil para essa retomada também. Exatamente. A equipe aqui, a gente tem um fluxo de trabalho muito engraçado porque a gente tem o pico no começo da semana. Normalmente a agência tem um pico no fim da semana, né? Que é o acumulado para o fim de semana. O nosso pico é de segunda a quarta. Então, entre segunda e quarta a gente tem que produzir todo o material de toda a semana para a magia, por exemplo. Então, correria com jornal, correria com mídias alternativas e etc e tal. Quando tem uma oportunidade bacana, que a tendência está de alta, de consumo, etc e tal, a gente ainda propõe algumas mídias novas, um fan flag, uma banderola diferente, uma outra mídia assim. Ou seja, é mais trabalho e acelerado. Vai revendo, né? Vai revendo, exato. E entrando num outro assunto, você começou dentro do grupo objetivo educacional e você continua dando aula na faculdade. É aula de marcas. Aula de gestão de marcas. É marketing, é lançamento de produtos de gestão de marcas. Na Isanque. Na Isanque, é a noite. E o que você tem percebido da base de estudantes que a gente... Porque essa revolução da comunicação em Sorocaba tem muita relação também com a questão das universidades que a gente começou a formar. O que você sente desse volume que está saindo para o mercado? Olha, Zé, o mercado está bacana. Sorocaba está num crescimento acelerado. O Brasil está no meio devagar e Sorocaba está mais acelerado. Então, o crescimento aqui do mercado é notório. As pessoas que veem a comunicação com o futuro, às vezes veem uma coisa meio glamurosa. E, na verdade, ele é um trabalho como outro qualquer. Tem o seu cotidiano, tem aquela coisa chata e tal. As pessoas que são afim de fazer, começam cedo na faculdade e já vão fazendo acontecer. Uma grande parcela não saca isso. Então, tem alunos que mesmo numa escola bacana, mais ANC, que tem um processo nos cinco anos de formação, é exigente, é um nível alto de exigência. Tem muito aluno despreparado. Não pelo conteúdo oferecido, mas pela postura da pessoa. O rapaz não está ligado que o mercado é dinâmico e precisa de responsabilidade. Tem que começar cedo, né? Tem que começar cedo. Essa história do computador, ele nivela por baixo. Se você for usar a ferramenta do computador, o que ele te oferece, todo mundo está ao mesmo nível. O que vai fazer a diferença é a cachola, né? A cabeça do cara que está na frente do computador. E muitos não sacam isso. Eles veem o computador como uma ferramenta e isso aqui é meu operacional e se nivela por isso. E não é. Tem que fazer curso, tem que ler. Você vê, mesmo no Facebook, nos grupos da Exanque, você vê erro de português em turma de comunicação que não é para ter. Não poderia ter. Não poderia ter. Por exemplo, um que eu acho, eu tiro sarro toda vez que eu vejo. Quando as pessoas falam agente de nós, eles juntam. Como se fosse um agente espião, né? Exatamente. Aí muda o contexto da frase inteira. A gente vai sair, pô, mas é nós saímos ou o cara... Ou a gente. Uma frase que uma palavra estraga tudo e não pode. Em comunicação, né? Em comunicação não pode. Mas tem gente boa também, né? Muita, muita. Exatamente pelo volume. Por isso que o Sorocaba está num momento bacana. Várias agências ganhando prêmios, a comunicação crescendo de uma maneira muito bacana aqui. Pelo volume. De um monte você acaba peneirando os bons, né? E aparentemente vai continuar assim. Vai continuar. Vai continuar assim. É isso daí, pessoal. O Galeria fica por aqui. Quero agradecer muito ao Newton pela recepção com o Galeria. A indústria brasileira, que vocês acompanharam nas imagens também. Vamos acompanhar um filme da Magi para encerrar. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Valeu. Primeiro Mega Feirão Ofertas Extraordinárias Magi Fiat. Ofertas que estão dando o que falar. Confira. Para o Economy, por R$ 24.790. Com kit visibilidade. Mili Economy, apenas R$ 21.490. Oportunidade única. Últimas unidades sem reajuste de IPI. E mais. Seminovos com entrada parcelada no cartão de crédito. Plantão de venda, sábado das 8 às 18 horas e domingo das 9 às 16 horas. Você não pode perder. Primeiro Mega Feirão Ofertas Extraordinárias Magi Fiat. Preços e vantagens que você só encontra aqui. Primeiro Mega Feirão Ofertas Extraordinárias Magi Fiat. 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 Obrigado.